Amém. 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 Em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não temerás terror algum durante a noite. Quem habita o abrigo do Altíssimo, e vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado. Podem cair até dez mil à tua direita. Podem cair. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar. O castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio. E no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos. Para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos. Para o teu pé não se ferir na alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou hei de livrá-lo. E protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo. E a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o nosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Glória ao Pai, aoución. Senhor, em vossas mãos eu entrego o Filho e ao Espírito Santo. Pois meus olhos viram vossa salvação. Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel, vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Salve a Rainha, Mãe de Israel e Górdia E na vossa esperança a nossa salve A vós pedamos os celebrados filhos de Eva A vossa suspiramos te ouvindo e chorando Este vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses nossos sonhos misericordiosos a nos sofrer E depois desse desterro nós caem-nos Jesus Amém Bendito fruto do vosso ventre Oh, clemente, oh piedosa, oh doce sempre, Virgem Maria. A CIDADE NO BRASIL